Olá, paz da senhora a todos! Eu sou a pregadora Tia Lu e você está aqui no nosso canal do YouTube e também pode me seguir nas outras redes sociais, ok? Hoje eu quero trazer aqui um recurso visual que eu já ensinei a fazer aqui no nosso canal, eu fiz ele todinho de feltro na época, né? E é esse recurso aqui, é uma coroa, olha, bem bonitinha, né? Com uma almofada, olha, todinho de feltro, aqui dentro eu coloquei enchimento, tá bom? E vocês vão poder fazer também e explicar para as suas crianças que na palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos encontrar muitas coisas falando sobre coroa. E uma dessas coisas que eu destaquei, né, uma passagem, é o Salmo 21, em o versículo 3, que diz assim, Tu recebeste dando-lhes ricas bênçãos, e em sua cabeça colocou uma coroa de ouro fino. Esse texto sagrado nos fala de uma coroa, de ouro puro, que o Senhor colocou na cabeça do rei Davi. A coroa é um símbolo de recompensa, de triunfo nas escrituras. A coroa fala também de honra, de posição e de autoridade. Mas a Bíblia também fala algo sobre uma coroa muito especial. Que coroa é essa, Tia Lu? A coroa da vida. Isso mesmo. É um símbolo de reconhecimento da vitória sobre a morte, que todos os cristãos receberão por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Então, dá para você trabalhar esse tema, agora que está chegando a IBF, né, falar sobre a coroa. Dá para usar muita criatividade dentro da palavra de Deus, trazendo o texto que fala sobre a coroa. Por exemplo, a coroa da vida, como eu acabei de citar. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe o seu ministério. Se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente sempre traz vídeos para abençoar o seu departamento infantil. E a gente sempre traz vídeos para abençoar o seu departamento infantil.